A primeira temporada de Chainsaw Man infelizmente foi finalizada hoje com seu último episódio, o episódio 12 E como até agora no momento não saiu nenhuma informação sobre uma possível segunda temporada Hoje nesse vídeo vamos falar se haverá a segunda temporada de Chainsaw Man e também sobre uma possível data de lançamento pra segunda temporada Antes de começar, se tivinou por aqui, já deixa o like e se inscreve aí pra tá ajudando o canal Para mim sempre tá aqui a cada dia com vocês trazendo várias informações sobre vários animes e mangás Bom pessoal, sem muita enrolação, embora não tenha tido nenhum anúncio sobre a segunda temporada de Chainsaw Man É totalmente provável que o anime tenha uma segunda temporada Porque tipo, com o sucesso que o manga tem e o quanto de material original o manga ainda tem pra adaptar isso Indica que provavelmente Chainsaw Man tem uma segunda temporada E olha que a previsão de data de lançamento tá prevista pra 2024 pelo tempo que leva pra fazer um ano Mas enfim pessoal, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado Quando tiver mais informações sobre vários animes ou mangás da temporada eu já trago aqui pra vocês Ah e olha, não se esquece de se inscrever e deixar o like hein Bom, até a próxima pessoal Bom, até a próxima pessoal E aí Bom, até a próxima pessoal